Hey guys, how are you doing? I'm Eliana. Welcome to English with Eli. Last week, one of my students asked me about the pronunciation of the word often or often. Semana passada, um dos meus alunos me perguntou sobre a pronúncia da palavra often or often. Which one is correct? Qual é a correta? Which one should I say? Qual eu devo dizer or use, usar? Is it incorrect to say often? É incorreto ou é errado dizer often? Well, first, bem, primeiro, often or often means, significa, frequentemente. Now, pay attention to these words. Agora, presta atenção a essas palavras. Listen, fasten, soften, castle. Every time the words, or let's say, every time, no. Vamos dizer que não toda vez, but usually, geralmente. When the words end, quando as palavras terminarem. With the letters, S-T-E-N, S-T-L-E, F-T-E-N, ok? With, like this, dessa maneira. Usually, 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 not always, nem sempre, but usually, when they end like this, quando elas terminarem dessa maneira. O T nessas palavras vai ser silencioso. I won't pronounce it. Eu não vou pronunciá-lo. So, can I say, listen, cast-o, no. I say, listen, ke-so, fe-sen, so-fen. There are other words, outras palavras. But, what happens to the word often? Mas, o que que acontece com a palavra often, or often? Well, we have to think about the history of this word. Nós temos que pensar sobre a história dessa palavra. In the seventeen hundreds, in mil e setecentos, this word was pronounced like often. Essa palavra era pronunciada da maneira often, often. With the time, com o tempo, it stopped. This way was cut. Essa maneira foi cortada. Eles pararam. They didn't use this way anymore. Eles não usavam mais dessa maneira. But, after some time, depois de algum tempo, they started using again. Eles começaram, os nativos começaram a usar novamente. So, depending on the region, dependendo da região, Even inside the same country, mesmo dentro de um próprio país, Like, for example, the US, or, I don't know, England, United Kingdom, Da Inglaterra, do Reino Unido, etc. They use both ways. Eles usam de ambas as maneiras dentro de um país. So, you can, you might listen often and often inside the United States. Dentro dos Estados Unidos, você vai ouvir ambas as pronúncias, dependendo de onde você estiver. And in Europe too. E na Europa também. Countries where they use English. Nos países em que eles usam o inglês. Ok? So, now, you use the way you think it's more comfortable for you. Agora você usa a maneira que você acha que é mais confortável pra você. You think it's better. Que você acha que é melhor. Often. Often. Don't worry anymore. Não se preocupe mais. Ok? You will be right. Using both ways. Você vai estar correta ou correto usando ambas as maneiras. If you have any other problems, vocês tiverem algum outro problema, doubts, dúvidas, anything you want to know, qualquer coisa que vocês queiram saber, Send to me, me enviem, maybe in the comments, talvez nos comentários. And soon, who knows, I can prepare a video about your doubts. E logo, quem sabe, eu posso preparar um video sobre as suas dúvidas. Ok? Thank you very much. And goodbye.